Eu quero-te por perto amor eu quero Gritar ao mundo que a mulher mais dó Sem qualquer esforço me tem por inteiro Ser o teu suporte também quero Calma nem sequer vou conseguir dizer ao mundo Tudo isso que eu quero porque É muito mais do que camais e lençóis Até parece que o mundo foi feito só pensar em nós Te ligo de pós tua fica sem voz Vou pra cama mais antes de me deitar Deixo uma mensagem aqui sem todos os pés Tu és a miúda mais bonita que eu já vi alguma vez Eu nem preciso dizer mais pra te provar que tu me tens Se eu tiver cinco dou-te dez Porque agora é a nossa festa Não deixo nem permito que tu te sintas sozinha Tu és muito mais do que a mulher que eu pedia E eu escrevo essa mensagem pra provar que tu és minha Se eu tiver cinco dou-te dez Porque agora é a nossa vez Dá-me a mão e juntos vamos lutar Usa os meus pés se quiseres caminhar Porque o teu foco é o meu foco E no final juntos vamos brilhar Depende de nós pra fazer a resultar Pro mundo amor é baixaria e nós vamos morrer anões És a minha tropa Sem ti eu vivo Mas ao teu lado a vida ganha mais sentido Eu tô babado perguntando o meu cupido Dos meus planos pra o futuro Primeiro é casa contigo Tu és muito mais do que a mulher que eu pedia